Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos para mais uma notícia. Preso por pedofilia, José Dumont deixa a cadeia e é monitorado por tonozeleiro. Nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu a ordem para soltar José Dumont, acusado de pedofilia. A decisão foi assinada pela desembargadora Suimei Meira, cavalier da terceira vara criminal. O ator de 72 anos foi preso em 15 de setembro e agora será monitorado por meio de uma tonozeleira eletrônica. A informação foi publicada primeiramente pelo Jornal Extra e confirmada pelo Notícias da TV, que teve acesso ao alvará de soltura do artista. Por unanimidade, concederam parcialmente a ordem para relaxar a prisão do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura, mas com imposição de cautelares alternativas nos termos do voto do relator, diz um trecho do documento. Antes de ter a prisão domiciliar concedida, a defesa de Dumont já havia solicitado o habeas corpus do ator no mês passado, mas o pedido foi negado pela Justiça. José Dumont foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 15 de setembro, com vídeos de pornografia infanto-juvenil. Intérprete de Coronel Eudoro da novela Nos Tempos do Imperador, da Globo, ele é investigado por estupro de vulnerável e pedofilia. O artista estava escalado para o folhetim Todas as Flores, do Globo Play, mas foi demitido após a revelação do caso. Ele é investigado por ter supostamente mantido um relacionamento com um fã de 12 anos, a qual oferecia ajuda financeira. A partir desse envolvimento, ele teria iniciado uma troca de beijos e carícias íntimas com o adolescente. A aproximação foi registrada por câmeras de segurança e usada com base na abertura da investigação policial. Os oficiais realizaram um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont. De acordo com a polícia, durante a operação de busca na residência do ator, foram encontradas imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças. O que motivou a prisão em flagrante. Segundo informações divulgadas pelo Cidade Alerta da Record, o envolvimento de Dumont com o adolescente ocorria há um ano. A denúncia teria sido feita por um vizinho, que testemunhou esse envolvimento. E é isso aí pessoal, isso foi mais um vídeo e até a próxima.